A nova unidade do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é no bairro Mini Iguaçu. O prédio tem mais de 400 metros quadrados e serão ofertados aqui serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. Os usuários também encontram orientação e encaminhamento para demais serviços da assistência social do município, como informações jurídicas e apoio à família. A inauguração contou com a participação de vereadores e a comunidade beltronense. Estamos triplicando a área, são instalações novas, modernas e toda a equipe vai poder trabalhar mais, de maneira mais confortável e receber também os nossos usuários. Depois da pandemia nós tivemos um aumento muito grande nesses serviços de apoio psicológico, nesse serviço às vítimas de agressão de todas as áreas. Sejam crianças, jovens, adolescentes, mulheres, idosos. E o CREAS faz esse bonito trabalho e que nós estamos incrementando agora com a nova estrutura. No novo CREAS, 16 profissionais prestam atendimento. Atualmente em Francisco Beltrão, são 287 famílias em acompanhamento pelo serviço de atendimento especializado a famílias e indivíduos, 27 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e em média 50 atendimentos mensais realizados pela abordagem social para pessoas em situação de rua.